Ai, ai, que bom Eu já não vejo a hora De chegar a hora da escola Botar toda alegria que couber No bolso da mochila Rever os meus amigos E brincar e dançar e cantar Livros divertidos, historinhas Vão me contar Um belo castelo de massinha Eu vou montar Minha professora Ai, a minha professora É tão especial Olá, Tia Cláudia Olá, Tia Aninha Olá, criançada Oi, criançada Nossa aula de hoje é sobre um assunto muito especial O que é isso? A nossa escola Isso mesmo, a nossa escola Qual é o nome dessa escola? Eu acho que é do Candade Batista Exatamente É do Candade Batista Sim, é do Candade Batista E qual é a importância da escola, Tia Cláudia? Ah, Tia Aninha A importância da escola é muito especial na nossa vida Se não fosse a escola, como é que a gente ia aprender? A gente precisa estudar, não é? Não é isso que a gente faz da escola? Estudar, aprender a ler, a escrever, não é, Tia Aninha? Isso mesmo, em fazer a tarefinha, formar cidadão Isso, é isso Aí aqui, ó, a tarefinha de vocês se encontrando nesse livro, ó Natureza e Sociedade, página 89 Essa daqui, ó E que diz assim Ajude as crianças a chegarem à escola Traçando os caminhos usando cores diferentes Preste atenção, preste a criançada Pra fazer no capricho A próxima página é a página 90 Isso que diz assim, ó Faça um desenho representando a sua escola E depois ajude Com a ajuda da mamãe Escreva o nome dela Tia Cláudia já falou o nome dela Qual é? Qual é, Tia Cláudia? O nome de quem? Da escola Ah, sim, é o nome da escola Deixa eu ver se eu me lembro Hum, você sabe qual é o nome? Você sabe? Então diz aí Educando, batista Isso mesmo A próxima página, ó, gente 91 Que diz assim, ó Faça um círculo em tudo que tem na sua sala de aula Vocês lembram do que tem na nossa sala? Então você vai circular aqui, ó O que tem na sala de aula Muito fácil E a última página Que é a 92 92 Isso, diz assim Pinte os objetos que encontramos na sala de aula Então você só vai pintar o objeto que encontra na sala de aula Tá certo, criançada? Espero que vocês realizem as atividades no capricho Tá certo? Um grande beijo E até a próxima aula Tchau